Fala galera, meu nome é Leonardo e no MHM Dica dessa semana eu vou falar sobre um filme que eu vi nos últimos tempos e ó eu fiquei um mês digerindo, o nome do filme é Ela É um filme melancólico, é um filme muito denso ele fala sobre as nossas relações atuais apesar de ser um filme futurista, ele fala muito da sociedade atual o filme conta a história de Theodore, que é um cara que apesar de estar vivendo em uma Los Angeles futurista o trabalho dele é escrever cartas o cara passa o dia inteiro escrevendo poemas e cartas as coisas mais belas, ele escreve cartas de pessoas aleatórias para pessoas aleatórias esse cara é um cara bem amargurado, ele acabou de sair em um relacionamento o único hobby dele é ficar navegando na internet buscando pornografias ou então relacionamentos online é um cara meio desiludido, né? esse cara, ele encontra um sistema operacional que é uma mulher que fala com ele e ela entende todas as suas necessidades o nome dela é Samantha Oi, eu estou aqui Oi Oi, eu sou Samantha o sistema operacional, ele fala e parece que entende todos os sentimentos as necessidades do usuário quem interpreta esse personagem é nada mais ou menos do que a belíssima Scarlett Johansson e eu posso ser sincero, é uma das melhores atuações que eu já vi na loira e o detalhe, ela não aparece uma vez é só a voz dela você sente ela falando você parece que tipo, ela te leva só com a voz e ele começa a criar um relacionamento com ela uma coisa bem louca que você começa a ver as pessoas as pessoas convivendo entre si na vida real mas elas só conversam com esse sistema operacional e é uma coisa, meu você começa a ficar angustiado, sabe? você consegue ver relação com a nossa sociedade atual? você fica muito nas redes sociais, você começa a andar na rua e não olha para o lado e tal é realmente isso que acontece a diferença é que o sistema fala com você então as pessoas começam a se relacionar só com aquilo e o filme, ele deixou uma reflexão muito fora que é o quanto você está preparado para viver o mundo real e o quanto você se esconde no mundo virtual e essa coisa de redes sociais é uma coisa muito interessante, muito legal cria muitos amigos, vai ser na vida real quantos amigos você tem quando você deixa seu computador, seu celular para tomar uma cerveja e não se preocupar com mais nada e curtir aquele momento esse foi o MHM Dica dessa semana então vá curtir esse filme e fale o que você achou desse filme indique outros filmes para a gente não esquece de curtir o canal dá um like e pro jeito só tchau tchau